Finalmente, aqui está, quase perfeita, quase perfeita, a minha mesa de afinação de acordeão Agora temos aqui um motor de limpa-parabrisas, que funciona a 12V corrente contínua Temos aqui um eixo que vai fazer com que este cabo de aço enrole aqui neste carreto Que é um carrinho de linhas em madeira Faça descer este fole e subir Para afinar na concertina Subir, ou melhor, abrir o fole Dá uma tonalidade Fechar o fole dá outra tonalidade Agora sobre a mesa Este fole está apagado à mesa E o tampo da mesa tem uns buracos Cada um vai sair o ar Tem aqui um buraco, tem aqui outro e tem aqui outro Estes dois estão tapados porque vou só precisar de um buraco Isto são as músicas As palhetas Os cabeços Chamam-se o cabeço Isto é as músicas Neste caso isto é de uma concertina Se eu pretendo afinar esta palheta Coloco o buraco em cima do buraco da mesa Se quero fazer ao contrário Inverto a situação E vou afinar estas Portanto Como esta está um bocado danificada Vamos fazer assim Aqui tenho um afinador De instrumentos Este está regulado para 440 Hz Aqui tenho um ATX de um computador Que me vai dar 12V Para fazer Assinar o motor Ela tem aqui um corte de corrente Esta ficha Esta ficha Ligada a esta tomada Vai alimentar Esta ficha Este conjunto de fichas Outro corte de corrente Neste caso Já temos a fonte a funcionar Pode-se ouvir o barulho A fonte está a funcionar E agora Só temos que carregar Aqui neste botãozinho Para cima e para baixo Ele vai fazer acionar O folo Vou carregar para baixo O folo vai abrir E em simultaneo Em simultaneo Vai me dar a nota Desta palheta Vamos lá ver Vamos lá ver Não sei porque Mas isto parou Ainda há aqui um pequeno pormenor Que de vez em quando A fonte para Agora Voltou a funcionar Agora vamos Abrir o folo Folo aberto Folo fechado Folo fechado E aqui Vai-me dar a nota que eu pretendo Vai-me dar a nota que eu pretendo E aqui e é assim que está a mesa de afinação Neste momento a mesa apenas precisa levar aqui um adaptador e um corta-corrente para que o motor não continue rodando até em cima do motor Vamos amplificar Ele vai até baixo e não necessita Então terá que haver aqui uma engenhoca com um corta-corrente ou um fim de curso Quando o folle chega mais ou menos nessa posição Me corta a corrente e não faça com que o folle exerça pressão É para chegar àquele sítio e parar Neste caso quando ele está a fechar não é necessário isso porque ele não fecha por completo Ter um sítio de mola agora aqui E outro sítio de mola Um afinado e outro desafinado A abrir está um sítio de mola afinado A fechar Precisa de qualquer coisinha Este estrondo que ouviram Foi as porcas Que desapertaram Agora É uns ajustes Que ainda se tem que fazer aqui Para que não haja tendência as porcas Já que isto faz um pouco de força E é isto Música Tração Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como isto é de uma concertina vai dar um Dó O Lá precisa de um pequeno ajuste de afinação e o Dó está no ponto certo O que é isso? O que é isso? Isto foi feito com algum quebra-cabeça mas também com as dicas de alguém que à distância me foi ajudando Ele sabe quem é Um abraço para ele